Boa tarde pessoal, estão me ouvindo bem? Beleza, deixa eu me apresentar primeiro, bem rapidinho, depois eu vou fazer algumas perguntas só para ver se o que eu vou falar aqui tem a ver aí com vocês ou não, eu vou orientando um pouquinho o bate-papo nosso em função do perfil de cada um, tá? Tá dando para ouvir legal? Tá? Tá. Quem aqui tem alguma startup? Quem tem desejo de ter uma startup? Tá bom, então só para ter mais ou menos uma ideia, para quem tem startup, quem tem uma startup há mais de um ano? Então, beleza, legal. Então, acho que o que a gente vai falar aqui vai ser interessante para o público que está aqui. Deixa eu falar um pouquinho sobre mim primeiro, antes de falar aí da palestra em si. Eu já participei de alguns eventos semelhantes a esse no passado, não tinha esse volume de pessoas que tem hoje. Já fui empreendedor, investidor anjo, sócio de aceleradora, então já apanhei bastante. Então, vou tentar compartilhar com vocês aqui alguns dos erros aí que eu cometi para garantir aqui que eles não sejam repetidos. Então, antes de eu falar da trajetória em si, que é minha, deixa eu falar um pouquinho alguns conceitos aqui, que vão ser importantes aqui no decorrer da palestra. Bem, por que o nome está ali, empreendedorismo e investimento anjo? Quem sabe o que é investimento anjo aí? Então, legal. Acho que vai ser bacana a gente falar um pouco aqui. Então, investimento anjo nada mais é do que uma grana que alguém vai dar para você para auxiliar na sua startup em troca de uma participação da sua startup. Mas quem são os investidores anjos? O que eles fazem? Isso que eu vou comentar um pouquinho aqui. Para poder falar do ciclo de investimento de uma empresa, porque não tem como você ter uma empresa sem ter um mínimo de investimento. precisa de ter um empreendedor ou os empreendedores, mas precisa de ter alguma grana. Então, de novo, quem tem uma startup aí? A primeira coisa que você tem em uma startup, que você começa assim, é o dinheiro próprio. Então, você pega o seu próprio dinheiro ou o dinheiro dos sócios que estão ali envolvidos e o sócio pode ser um cara que você já conhece há muito tempo, um cara que você conheceu aqui. Enfim, aquilo que é sócio, você pega a grana dessa turma e investe naquela empresa. Seja num ingresso para uma feira como essa, numa passagem para poder vir até aqui, ou eventualmente em algum software que você precisa comprar, ou investimento no Google. Enfim, aonde você precisar fazer o investimento, você consegue, você começa fazendo um investimento próprio. depois, você parte a pedir grana para a família. Sempre tem aí o pai, ou a mãe, ou o primo, ou um amigo que tem um pouco mais de grana, etc. E você acaba indo um pouco para a sua rede de contatos. Quem que já está nessa fase de pedir dinheiro para amigo e família? Então, já está... é a segunda fase aí. Então, você começou com o seu próprio dinheiro, e você viu que precisava de uma grana um pouco maior, aí você começa a expandir aí para outros locais. E normalmente, quando você começa a expandir, é a hora que você começa a ser... As pessoas começam a te chamar de louco. Pô, você vai pegar dinheiro para isso? Eu nem sei o que é a empresa de vocês, mas imagino que vocês tenham escutado coisa parecida com isso. Então, vai pegar dinheiro para isso? Eu vou te dar esse dinheiro aí, mas é fundo perdido. Isso aí para você ver aí que não vai dar certo. Mais ou menos aí o contexto que tem nessa primeira etapa aí de amigos e de família. Depois, não necessariamente nessa sequência, pode ser que você ultrapasse essa terceira etapa aí, é o investimento anjo. O que é esse investimento anjo? É um momento onde você já gastou o seu dinheiro, você já gastou o dinheiro da família, e você começa assim, pô, eu preciso de um sócio investidor. Algum de vocês tem sócio investidor? Então, é mais ou menos, você já tem? É um investidor anjo. Então, esses... Hã? Na família. É, normalmente o investidor anjo começa na família mesmo. E aí o investidor anjo é aquela pessoa que já tem uma grana um pouquinho maior, normalmente acaba querendo fazer algum contrato com você, né? Para poder garantir que se aquele negócio der certo no futuro, ele vai ter um retorno daquilo, daquela grana que ele colocou. E aí você começa a ter um pouco mais de profissionalismo. Porque algumas regras começam a ser para estabelecidas. Então, se aquele investidor anjo, ele coloca um dinheiro, olha, pô, quantos por cento que eu vou ter na empresa? Eu vou ter 10%, eu vou ter 5%, eu vou ter 20%? Aí você começa a valorizar a sua empresa. Aí você começa a valorizar, olha, quanto que a minha empresa vale? Aí você começa, de certa forma, a criar um certo padrão, uma certa maneira de você conversar com aquele investidor. E o investidor vai começar a te pedir coisas, do tipo, o que é que você vai ser daqui a um ano, o que é que você vai ser daqui a dois anos. Aí você começa a ter uma relação um pouco mais profissional. No Brasil, a gente não tem muito investidor anjo. Nos Estados Unidos é muito comum investidor anjo. Então, como é muito comum investidor anjo em alguns países, as empresas acabam saindo um pouco da etapa de amigos e família e vão para o investidor anjo. É nítido, imagino para vocês todos, que quanto mais dinheiro você tiver, ou seus amigos e a família, ou o investidor anjo tiver, maior a chance da startup dar certa e maior o tempo que você vai poder testar as coisas que você tem que testar dentro da sua empresa. Está claro até aqui? Bem, como eu falei com vocês, o investidor anjo põe dinheiro, não é por caridade. Ele põe dinheiro com o objetivo de ter algum resultado naquela grana que ele está colocando. Logo depois do investidor anjo, a gente vem para um outro ciclo, que são os fundos de Venture Capital, ou de Seed Money, ou de Private Equity. Alguém aqui sabe o que é fundo de Venture Capital? Eu vou explicar para vocês mais ou menos o que é um fundo de Venture Capital. O fundo de Venture Capital é um fundo, como o próprio nome já diz. O que o fundo faz? Ele pega dinheiro de algum... Quem aplica dinheiro em fundo e banco aqui? Então, na hora que você está colocando dinheiro naquele fundo do banco, você está falando com o banco o seguinte, olha, eu acredito em você, eu sei que você vai aplicar bem o meu dinheiro, e aí o banco vai pegar o seu dinheiro e vai aplicar em algum lugar. E aí tem algumas regras pré-combinadas, que pode ser fundo de renda fixa, ou fundo de multimercado, fundo de renda variável. E aí o banco vai pegar o seu dinheiro e vai aplicar. Onde precisa aplicar? Vai emprestar dinheiro para o Brasil, vai emprestar dinheiro para os Estados Unidos, vai emprestar dinheiro que são os títulos de renda fixa, ou seja, os títulos de empréstimo que o governo pega para poder. Então, assim, que é o fundo de renda fixa. Os fundos de Venture Capital são fundos de maior risco. O que o fundo de Venture Capital faz? Ele pega dinheiro das pessoas e fala o seguinte, olha, eu vou pegar o seu dinheiro e eu vou investir em empresas. Que tipo de empresa? Empresas de tecnologia. Mas que tipo de empresa de tecnologia? Empresas de tecnologia que pode explodir, que pode gerar muito dinheiro. Então, o risco de dar errado é altíssimo, mas o retorno tende a ser melhor. Então, antes do fundo de Venture Capital, tem os fundos de Seed Money, que são, o próprio nome já fala, capital semente. Fundos que investem 100 mil reais, 150 mil reais numa empresa, para você pegar aquele dinheiro, capitalizar a empresa e acelerar a empresa, que são os fundos de Seed Money. Depois, tem os fundos de Venture Capital, que investem um milhão, dois milhões, três milhões, até 10 milhões de reais. E depois, tem os fundos de Private Equity. Os fundos de Private Equity já são fundos bem maiores. Eles não investem em empresas pequenas. Eles investem em empresas grandes, que já têm um volume muito maior. Investem que são 100 milhões de reais, 150 milhões de reais. Então, o que acontece? Para uma startup dar certo, ou seja, para uma empresa pequena dar certo, você precisa de ter esse ecossistema funcionando muito bem. Ou seja, você precisa ter coisas como essa, que a gente está vendo aqui. Você precisa de ter família, amigo, que esteja disposto a apostar em você. Ou seja, uma cultura de empreendedorismo. Isso é importante para fazer a coisa rodar. Você precisa ter investidores anjos. Normalmente, o investidor anjo acaba investindo mais em quem confia. A gente tem muita coisa para profissionalizar aqui ainda. E depois, a gente vem nos outros fundos, que são os fundos de capital de risco. Então, aqui no Brasil, quem conhece o fundo de Venture Capital aqui? Monaxx. Quem já ouviu falar da Monaxx? Quem já ouviu falar no Buscapé? Buscapé, ele recebeu investimentos de fundo de Venture Capital. Peixe Urbano. Peixe Urbano recebeu da Monaxx. O Eric, que é o gestor da Monaxx, ele tem a cultura muito de atrair celebridades, para aquela celebridade ter um pedaço daquela startup, e aí aquela celebridade ter um pedaço da startup, que ele lhe faz a startup acelerar um pouco mais. Então, o Luciano Huck é sócio do Peixe Urbano. A Angélica é sócio do Baby.com. Não sei quem já ouviu falar aqui, mas vende produtos para bebês pela internet. E o Bernardinho, do vôlei, é sócio da Educar. Então, ou seja, são três empresas, talvez algumas vocês já conheçam, outras não, mas são coisas que estão rodando aqui no Brasil. E fundos como esse, que é a Monaxx, eles têm todo o interesse do mundo que a gente tenha muitos investidores anjos no Brasil. O investidor anjo, ele investe na fase mais inicial da empresa. Ele turbina a empresa, e aí, turbina a empresa, vai fazer com que ela chegue no fundo de Venture Capital mais sólida. Então, falando aqui da turma que está aqui, o que eu acho que é importante é dinheiro próprio, amigos e família. E aí eu convido vocês, quando vocês tiverem um pouco mais de solidez na startup que vocês criaram, etc., vocês comecem a procurar alguns investidores anjos. Aonde procurar? Eu vou falar aqui um pouquinho daquela etapa inicial. E, normalmente, o investidor anjo vai ajudá-los a passar por essa etapa ali. Porque ele tem todo o interesse do mundo, que a sua empresa cresça, para que ele consiga vender a sua empresa para aqueles fundos seguintes ali. Mas olha que interessante. O fundo de Private Equity, nós estamos colocando como a última etapa ali, né? Mas não é. Porque o fundo de Private Equity, ele compra para depois vender. Então, por quê? Porque tem alguém que está comprando, está investindo dinheiro e vai querer ter um retorno por aquilo. Como que o fundo de Private Equity dá saída? Ou através de um IPO, que é a ação na Bolsa, ou, eventualmente, vendendo essa empresa para outras empresas também. Então, quanto mais a gente tem esse capitalismo, vamos dizer assim, rodando no país, a gente vê a probabilidade de ter mais empreendedorismo, mais startups sendo criadas e mais coisas acontecendo aqui no país. No Brasil, foi muito rápido a entrada dos fundos de Private Equity. Porque a gente tinha diversas empresas estatais, talvez muitos de vocês não saibam, mas a Oi um dia já foi estatal. E várias outras empresas de telecomunicações, de infraestrutura já foi estatal. No momento em que houve a privatização, vários fundos de Private Equity vieram para o Brasil com essa oportunidade de comprar empresas ex-estatais, sanearem essas empresas, fazer a abertura de capital e, eventualmente, vender essas empresas para outras. Então, os fundos de Private Equity, eles vieram para o Brasil muito rápido. Só que, esse pedaço para trás ficou uma lacuna muito grande. Então, normalmente, é o contrário. Começa-se da esquerda para a direita, mas aqui no Brasil, a gente começou da direita para a esquerda. Por quê? A gente não era um país 100% capitalista. A gente, com a ditadura militar, etc., a gente fechou muito o país e a gente não tinha tanta iniciativa privada como tem hoje. A gente tinha e ainda tem uma lei trabalhista muito paternalista, o que inibe um pouco o empreendedorismo. Então, a gente tem um pouco ainda a cultura do Estado ser o responsável em prover algumas coisas para a sociedade. Aí eu não estou falando se está certo ou está errado, mas é a cultura que existe atualmente. Bem, vamos falar um pouquinho agora de uma coisa muito específica. Quem de vocês aqui conhece algum empreendedor de sucesso? Então, por que eu estou falando isso? reparem para vocês verem em alguns esportes, seja natação, ou ciclismo, ou atletismo, as pessoas, ou os atletas, às vezes eles ficam um determinado tempo sem alcançar um recorde. E um exemplo muito específico foi nos Estados Unidos, na década de 70, 80, isso é tido como alguns exemplos de superação, que demorou-se muito tempo para alcançar o recorde de você correr uma milha em menos de 4 minutos, se eu não me engano. Então, ficou-se décadas aí para poder bater esse recorde. E esse recorde foi batido num ano, e naquele mesmo ano, mais 5 atletas conseguiram vencer a barreira dos 4 minutos. Ou seja, começaram a correr a menos de 4 minutos. Não foi desenvolvido nada especial, seja um tênis diferente, ou uma roupa diferente, ou uma tecnologia diferente para isso acontecer. Foi só uma barreira psicológica. Então, na hora que um cara vê que o outro consegue correr uma milha em menos de 4 minutos, ele diz, eu também posso. Aquela ali não é impossível. E por que eu estou falando isso? Aqui no Brasil, a gente ainda tem poucos exemplos de empreendedores de sucesso, ou de empresas que deram muito, saíram do nada, que deram muito certo. Na hora que isso começa a acontecer, e isso hoje é muito maior do que há 10 anos atrás, isso acaba fomentando um pouco o que as pessoas fazem. Então, imagine o seguinte, que eu já ouviu falar no Vale do Silício, no Vale do Silício, o cara sai para o intervalo da faculdade dele, lá na cantina, e ele vai conversar com o cara que fundou o Instagram. Aí ele sai daquele ambiente ali de tomar café, de comer, de lanchar, e volta para dentro da sala de aula. Eu falei, pô, mas aquele cara ali é igual a mim. Aquele cara ali, ele come, ele dorme, ele tem os defeitos dele, ele toma bomba em algumas matérias, em outras ele passa, etc. Mas o cara criou o Instagram. Você concorda com aquele cara que está conversando com o outro, ele volta para dentro da sala e diz, pô, qual é o Instagram que eu posso criar? Porque você acha que aquilo é possível. Você não acha que aquilo ali é impossível. A gente tem poucos exemplos ainda no Brasil de empresas que foram revolucionadas dessa forma, o que acaba, de certa forma, nos deixando com a sensação de que aquilo ali não é possível. Então, aquilo que eu estava falando no início, de que, deixa eu dar um pequeno exemplo. quando, falando um pouquinho da minha idade aqui, quando houve o impeachment do Collor, na época teve o tal dos caras pintadas, vocês podem procurar nos livros de história. Então, é o quê? Você pintava a cara, motivava-se para você pintar a cara e ir para a rua. Eu não fiz isso, nem nada, mas eu lembro que as minhas tias, na época, procuraram e falaram, não faça isso de jeito nenhum, porque deve ter alguém do governo militar infiltrado nas passeatas e eles tiram foto e anotam e depois você vai ser perseguido. Então, essa é a cultura que a gente permeia um pouco. Ou seja, vocês escutarem o tipo de coisa disso hoje é loucura, mas aquilo ali era a realidade, na época lá, do impeachment do Collor. Hoje, a gente não escuta nada disso, quando a gente vai falar de impeachment de Dilma ou de Temer, independente de quem é a favor ou contra, a gente tem uma certa liberdade para se expressar que antes não tinha. Então, hoje, quando você vira para alguém e fala pai, mãe, tio, tia, me presta um dinheiro para poder abrir a minha startup, se chama de louco. Nos Estados Unidos, o empreendedor, ele é tido como o desenvolvedor da sociedade. No Brasil, o empreendedor, ele é tido como o explorador de funcionários. Então, isso acaba, de certa forma, já minando um pouco o raciocínio daquilo que a gente vai vencer ou não vai vencer das coisas. Então, o exemplo, ele é fundamental para nos motivar a ir adiante. Então, se você vai pedir dinheiro para alguém e aquele alguém te fala, pô, eu tenho um exemplo do vizinho que aconteceu, X, Y, Z, ou do fulano que aconteceu, é mais motivador e aquele ali te dá mais certeza de que é possível alcançar. Certo? A gente tem que tomar muito cuidado, que eu tenho acostumado a falar dos empreendedores de palco aí, não sei se vocês já ouviram falar aí. Então, é uma turma que ganha mais dinheiro dando palestra do que com a própria empresa. então, é uma turma que tem uma necessidade muito grande de falar e pouca, não pouca, mas gosta muito de falar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para seguir os bons exemplos. Isso não necessariamente é tão fácil. E o que acontece? Eu falei um pouquinho já, mas vou falar um pouquinho do caso do Buscapé. No caso do Buscapé. o Buscapé foi fundado por quatro caras e foi mais ou menos isso com dinheiro próprio, etc. Talvez vários de vocês já ouviram um pouco a história ali. E na época que o Romero estava precisando de mais grana, ele procurou um amigo meu. Esse amigo meu era um cara que já tinha trabalhado na Maryland, então já tinha uma certa experiência em lidar com isso fora do Brasil e emprestou para ele 50 mil dólares. Isso lá atrás. e me cutucou. Ah, esse troço não dá certo. Esse troço aí que loucura que é. E aí o Aníbal e o Aníbal desde então foi participando das rodadas de investimento do Buscapé e auxiliando de alguma maneira os fundadores ali do Buscapé. Passaram por diversos problemas, com diversas dificuldades, mas é uma empresa hoje tida como uma empresa que nasceu do zero, teve um investimento anjo, ou seja, daqui de dentro do Brasil, aqui dentro, e ela foi passando por todas aquelas etapas que eu comentei com vocês. O Aníbal era um cara que tinha conexões com alguns fundos de venture capital fora do Brasil, então veio dinheiro de fora do Brasil, não tinham fundos aqui no Brasil de venture capital e aquele ali foi fazendo com que o Buscapé foi se profissionalizando cada vez mais. No final das contas, o Buscapé acabou sendo vendido para a Naspers, não sei se vocês conhecem, mas é um grupo de mídia sul-africano que comprou o Buscapé por 400 milhões de reais. Então, ou seja, hoje é uma alavancagem muito grande. Isso significa que o Romero ficou milionário? Não. Significa que ele foi tendo participações cada vez mais sendo diluídas, porque cada vez que alguém coloca dinheiro na sua empresa você fica com um percentual menor e ele teve que começar a sair um pouco de ele manda em tudo, ele faz tudo e a começar a como compartilhar decisões com outros empreendedores ali dentro, ou seja, com outros colaboradores que começaram a ser sócios e começaram a ter que pensar como ele. Então, o Buscapé é um caso de sucesso. O Romero hoje não está no Buscapé e ele saiu do Buscapé para poder se associar a um fundo de venture capital que é o Redpoint que está aqui no Brasil. Então, ou seja, ele é um exemplo hoje para os espectadores de startups e consegue compartilhar com essas startups a maneira de como elas podem evoluir dentro desse ciclo. Ou seja, ele é um exemplo que é dado para as empresas que estão dentro do portfólio da Redpoint. Bem, falar um outro exemplo que é dos Estados Unidos. Então, como eu falei com vocês o exemplo lá do Instagram, a gente vê lá Facebook, todo mundo não precisa ficar falando aí, etc. Microsoft Eden e um dos investidores anjos do Facebook é um ex-funcionário da Microsoft. Então, foi um cara que ganhou muito dinheiro da Microsoft, saiu da Microsoft e investiu 100 mil dólares no Facebook lá atrás como investidor anjo. Então, ou seja, de novo, o que eu estou comentando com vocês, aquele ciclo ali das coisas acontecerem. Por que eu estou falando isso? Aqui no Brasil tem alguns exemplos disso. Se vocês querem permear esse mundo, é muito importante que vocês leiam notícias, que vocês acompanhem o que está acontecendo e participem de eventos como esse ou outros mais específicos para investimentos, se vocês quiserem permear aí essa trajetória. Porque tudo acontece num ciclo muito pequeno. O ciclo não varia muito. Sempre são as mesmas pessoas que acabam investindo, sempre são praticamente os mesmos empreendedores ou as mesmas empresas que acabam meio que rodando. E isso é o que acontece nos Estados Unidos e o que está começando a acontecer no Brasil agora. Bem, falar um pouquinho agora sobre investimento anjo. Falei com vocês que o investimento anjo não é muito difundido no Brasil. Então, existe uma instituição no Brasil que é chamada Anjos do Brasil. Quem já ouviu falar do Anjos do Brasil? Então, a Anjos do Brasil é uma instituição sem fins lucrativos. Eu fui coordenador do Anjos do Brasil do Estado de Minas Gerais e o principal objetivo dessa instituição sem fins lucrativos é ensinar, como se ensinar, padronizar ou mostrar as melhores práticas para o investidor anjo. Porque, às vezes, você tem alguém que tem uma grana, ele quer investir, ele acredita em startup, etc., mas ele não sabe qual é a melhor maneira de encontrar uma boa startup, como vai ser aquele contrato que ele vai fazer com a startup, quais são os riscos que ele tem envolvido, como avaliar se aquela startup vai dar certo ou não. Então, essa instituição tenta ensinar um pouco ou educar um pouco mais os investidores anjos do Brasil. Então, você tem a Anjos do Brasil, você tem a Gava Angels, não sei quem já ouviu falar, que é do Rio de Janeiro. Então, é uma instituição muito séria também para investimento anjo. e você tem outras instituições do Brasil, mas a que tem maior capilaridade é a Anjos do Brasil. A Anjos do Brasil, como eu disse, ela treina um pouco os investidores anjos e uma das coisas que a instituição tem trabalhado muito é como implementar algumas leis novas que diminuem o risco do investidor anjo. Então, o investidor anjo, se ele entra no contrato social de uma empresa, por exemplo, ele está correndo um risco trabalhista daquela empresa ou ele está correndo o risco de dívidas, etc. Então, nos Estados Unidos já existem instrumentos que isolam os problemas do investidor anjo, o problema ele fica com o empreendedor. Então, existe hoje um projeto de lei tramitando o Congresso Nacional, muito auxiliado pela Anjos do Brasil, para poder diminuir o risco do investidor anjo e fomentar o empreendedorismo no país. Enquanto essa lei não existe, existem alguns instrumentos jurídicos que facilitam essa transação para ser feita. Além de treinar os investidores anjos, a Anjos do Brasil também procura conectar o investidor anjo com possíveis startups que tenham interesse em ter um investimento. Então, quem tiver interesse, entra no site anjosdobrasil.net Lá tem um link que você pode submeter seu projeto e aquele seu projeto tendo a ver com algum investidor anjo que está conectado na plataforma, você eventualmente pode ter o contato do investidor anjo e eventualmente ele vai entender um pouco do seu negócio e investir em alguma coisa. Ok? O que a gente vai falar do Startup Farm? Então, o Startup Farm, o que ele é? Assim como a Anjos do Brasil tenta treinar os investidores, o Startup Farm tenta auxiliar o empreendedor. Como que auxilia o empreendedor? Um, dando informação como um pedaço do que eu estou fazendo aqui. A outra é trazer mentores que podem discutir com vocês os temas que vocês estão trabalhando. Quem aqui tem uma empresa de games, eventualmente pode estar conversando com algum empreendedor de games que já tem mais experiência no mercado e ele pode eventualmente auxiliá-lo ali em alguma decisão que você tem que tomar. Traz alguns conceitos de MVP, não sei quem já ouviu falar MVP. Traz conceitos de MVP, conceitos de tudo que você pode fazer para ter metodologia mais ágil, para testar, para você motivar que você tenha contato maior com o cliente, seja esse cliente através de uma pesquisa ou fisicamente. te traz metodologias para fazer com que aquele empreendedor tenha agilidade maior para fazer as coisas acontecerem. Dropbox, quem já ouviu falar de Dropbox? O Dropbox saiu de uma incubadora nos Estados Unidos. Então, foi uma incubadora nos Estados Unidos que investiu dinheiro no Dropbox e fez aquilo ali girar. Então, essas incubadoras têm um risco muito grande do negócio dar errado, mas são incubadoras que fazem com que a startup tenha uma chance maior de sobreviver. Então, eu fui um dos sócios do Startup Farm há um tempo atrás e por lá passaram diversas startups. Algumas deram errado de cara, outras deram muito certo. Quem já ouviu falar da EasyTax? Então, vou contar um pouco o caso da EasyTax. A EasyTax foi uma empresa, aliás, antes de eu falar da EasyTax, a gente também tem aqui em Belo Horizonte, quem já ouviu falar do Orbe? Orbe. O Orbe, estão voltando. Anjos do Brasil fomentam o investimento anjo, Startup Farm e aceleradoras em geral tentam educar o empreendedorismo dos empreendedores e o Orbe é um local que a gente vai falar no Cubo. O Orbe foi lançado essa semana, ele fica ali na... Quem é de Belo Horizonte aqui? Ele fica ali na Antônio Carlos, próximo ali ao IAPI. Então, é um local muito bacana onde startups podem ser residentes, ou seja, elas vão ter lá um local para trabalhar, vão ter lá uma mesa, o Wi-Fi, vão ter um café, tem um local para poder ter palestra, ou seja, é um local onde vão ter diversas startups que elas podem conversar entre si e a gente vai chamar de tempos em tempos pessoas para irem lá darem palestras. Palestras sobre usabilidade, palestras sobre como adquirir um cliente mais barato, enfim, palestras de todos os conteúdos para poder fomentar a aceleração das empresas. Então, o Orbe é um local que é patrocinado pela Localiza, pelo MRV e pelo Banco Inter. a gente tem lá 20 startups em estágio de pós-aceleração e com receita, ou seja, são startups que já estão funcionando, que já estão gerando receita, que já passaram por um processo de aceleração e elas precisam de um escritório. Então, elas podem ir lá e utilizar o escritório e conviver com outras startups para poder trocar ideia e muitas startups ajudam muito as outras. É uma área de 1.200 metros quadrados, foi um investimento feito por essas empresas da ordem de 3 milhões de reais ajuda especializada para que se qualifiquem a receber investimentos e fazer negócios. E a gente tem ali 10 startups âncoras, são startups como o SambaTech, quem ouve falar do SambaTech? Melius, Hotmart, então são startups que foram startups de sucesso e que vão lá de tempos em tempos bater um papo com a turma que está ali voltando um pouco naquela questão do exemplo. Mas, por que a Localiza e o Banco Inter estão investindo nisso aqui? porque essas empresas têm muito a aprender com vocês. Elas têm muito a aprender, elas precisam muito dessa veia empreendedora e dessa veia de fazer as coisas acontecerem rápido. Falei com vocês que até um tempo atrás, você ir para a rua protestar era risco de você ir para a cadeia. Então, essa cultura empreendedora que está na veia de vários de vocês aqui não estava na veia das pessoas que viveram há 30 anos atrás. E essa cultura empreendedora é que faz o país girar. o empreendedorismo, novas empresas que fazem o país acelerar. Então, eu estive em Cuba há um ano atrás. Cuba, imagine, é um local onde não tem propaganda, não existe propaganda. Então, você não vê outdoor na rua, não existe propaganda. Tudo é público, ou seja, o restaurante é público, tudo é público. E há pouco tempo o governo começou a liberar algumas pessoas a hospedarem turistas nas casas delas ou a fazer um restaurante caseiro. Aquela Dona Maria lá que cozinha muito bem, ela pode agora cozinhar para turista. Esse é o conceito. E eu fui em um desses restaurantes lá, que tem até os restaurantes que são chamados Paladares, porque teve uma novela no Brasil há muito tempo atrás que um restaurante de uma das protagonistas lá chamava Paladar. E como a novela brasileira é muito divulgada lá, então eles falaram, não, Paladar. Então, todo restaurante lá é chamado de Paladar por causa dessa novela brasileira. Então, é uma coisa interessante. Então, eu fui em um desses Paladares lá, foi um que o Obama foi, vou lá no Paladar que o Obama foi. Fui lá e conversei com o dono para poder entender e tal. Eu falei, por que você não aumenta esse restaurante? Porque depois que o Obama veio aqui, todo turista agora deve estar querendo vir aqui. Eu não posso. Por quê? Porque eu só tenho autorização para ter 10 meses. Se eu quiser ter a 10 na primeira mesa, eu tomo multa, porque vem fiscal do governo aqui e não me deixa ter mais do que 10 meses. E ele me confessou e falou o seguinte, o Obama ter vindo aqui foi horrível, porque eu tinha 15 meses antes do Obama. Quando o Obama veio aqui, então todo dia vem um fiscal aqui para não deixar ter as 15 meses mais. Então agora eu voltei até 10. Então o Obama ter vindo aqui para mim foi horrível. Então você começa a ver isso, é uma realidade ali. Por que você não abre um outro restaurante? Eu não posso. Só tenho autorização para trabalhar com um restaurante. E eu fui em vários paladares lá e os donos dos paladares normalmente têm parentes que moram fora de Cuba, que moram nos Estados Unidos, que mandam dinheiro para eles. O que eles estão fazendo? Investimento anjo. Então, ou seja, aqueles paladares só existem porque tem um cara lá de fora mandando dinheiro. Se não tivesse um cara lá de fora mandando dinheiro, não ia nem ter o paladar. Então, como que você, é uma realidade totalmente distinta e como que você começa a ver que esses processos aí de investimento, de fomento, podem fazer o ecossistema acelerar muito mais do que era. E a gente no Brasil ainda tem coisas estranhas como essa das 10 mesas aí. Não vou entrar um pouco no mérito aí, mas a gente tem algumas travas que o governo coloca propositalmente para segurar alguns dos avanços de empresas no Brasil. Mas, enfim, falando um pouquinho agora das Itax, que eu comentei com vocês, as Itax, como eu vi, alguns conhecem, ela passou pelo processo de aceleração no Startup Farm, que é aquela aceleradora lá que eu comentei com vocês lá. Como é que foi o processo? Quem conhece o Tales? Tales é um empreendedor de sucesso também lá da EasyTax. E aí, na época, a rede 3G, 4G, e os smartphones, eles não eram tão difundidos como são hoje. E na época, tinha uma aceleradora chamada 21212, não sei quem ouviu falar, que tinha uma grana legal vindo de fora e tal, era 21212, porque 21 é o código diário do Rio de Janeiro e 212 é o código diário de Nova Ior. Então, ela colocava como sendo a conexão Rio-Nova Iorque, porque ela trazia dinheiro de fora para fomentar as empresas aqui. E tinha uma empresa lá, de Ictax, que tinha recebido um aporte. E, de repente, sentei com o Tales e falei, os caras têm mais dinheiro, como é que nós vamos fazer? E aí, a gente viu o seguinte, não adianta você querer abraçar o Brasil, você tem que começar passo a passo. Então, nós fomos para o Rio de Janeiro, compramos 30 celulares, 30 smartphones, com planos de dados, com tudo, e demos 30 celulares para 30 taxistas no Leblon. E falamos com aqueles caras, olha, você vai ganhar esse celular, mas a condição é que você vai ter que adesivar seu carro inteiro com o nome da Ictax. Isso é um ponto lá no Leblon. E aí fizemos isso e, ao mesmo tempo, começamos a divulgar a Ictax com meninas, com aplicativo, etc. Por quê? Você precisava de ter o táxi e você precisava de ter o usuário. Sem os dois, o negócio não gira. E a outra empresa, ela estava muito preocupada em vender mídia, fazer propaganda para o usuário e fazer propaganda para o taxista. Mas o taxista, muitas vezes, ele não via valor naquilo. Na hora que você deu um celular para ele, ele começou a ver um pouco mais de valor. Aí o negócio começou a pegar tração, começou a rodar um pouco mais. Aí a gente teve uma rodada de investidores anjos e um dos investidores foi o Alex, que foi um dos sócios do Peixe Urbano. E a Ictax acabou sendo o caso de sucesso que foi, mesmo depois sendo comprado pela Capfire. Então, ela expandiu para mais de 15 países. Foi um exemplo de uma empresa que foi acelerada em uma aceleradora dentro do Brasil e que expandiu mundo afora, que eu acho que é um exemplo do Peixe Urbano. Uma outra é Evobux. Evobux, eu acho que poucos de vocês conhecem, mas provavelmente em breve vão conhecer. O Aníbal, que eu falei, foi um dos investidores do Buscapé, está investindo aqui e um dos sócios da XP também está investindo aqui. É uma empresa de educação para fazer tablets, para usar maneiras de ensinar dentro da sala através de tablets. Por que eu estou dando esses exemplos para vocês? Porque as coisas estão acontecendo no país. Depende muito da gente estar no lugar certo, na hora certa e com as coisas certas para serem apresentados. apresentadas e aceleradas. Bem, quem conhece a Endeavor? A Endeavor é um ótimo local para você... Existem empreendedores em Endeavor. O empreendedor em Endeavor, ele já passou normalmente de um investidor anjo, ele já está em uma fase que ele tem que ter uma taxa de aceleração alta, ele tem que crescer muito de um ano para o outro. E aí, normalmente, ele pode se tornar um empreendedor em Endeavor. E aí, caras como Jorge Paulo Lema e por aí vai, o Salim, o Rubens Menin, podem sentar com vocês de tempos em tempos e te dar dicas do que você pode fazer naquela sua empresa, uma vez que você é empreendedor em Endeavor. Por que existe a Endeavor? A Endeavor existe para poder fomentar o país. Porque a Endeavor acredita que o empreendedorismo é o que faz o país girar. E a Fundação Estudar? Quem já ouviu falar da Fundação Estudar? Então, a Fundação Estudar é uma fundação... Eu estou dando alguns exemplos de algumas coisas para vocês para depois vocês pesquisarem e se interarem um pouquinho mais. Ela tem como objetivo pagar MBAs fora do Brasil ou dentro do Brasil para boas pessoas que querem empreender, seja no negócio próprio ou dentro das empresas. Então, o Brito, ele fez MBA em Stanford pela Fundação Estudar. O Jorge Paulo Lema pagou MBA para ele. Na volta, ele foi trabalhar na Ambev. E hoje, ele é o CEO mundial da Ambev. Ou seja, é um cara que saiu da Fundação Estudar. Então, acho que é legal a gente estar antenado aí do que tem dessas... E é um cara que não abriu uma startup, ele não abriu nenhuma empresa e ele se tornou sócio da Ambev. Então, hoje, ele é presidente mundial da Ambev com a participação dentro da própria Ambev. Ou seja, ele empreendeu, ele colocou a cultura empreendedora dentro da própria Ambev. Bem, falei muito aqui da cultura empreendedora nossa e fomenta a evolução do país, essa cultura nossa empreendedora. Alguns que criam startups, eventualmente, terminam a startup e depois vão empreender dentro das empresas. E aí, na hora que você entra dentro daquela empresa, você tenta revolucionar aquela empresa de alguma forma, que é o caso lá do Brito, da Ambev e vários outros. Então, o grande ponto que eu acho que a gente tem que pensar isso aqui é muito bacana, porque vários daqui vão sair daqui a um tempo e ter a sua própria empresa ou, eventualmente, vão entrar dentro de alguma empresa e vão ver que coisas... Você consegue fazer coisas com recursos extremamente escassos e muito rápido, que é o que acaba acontecendo aí nesses locais. E, às vezes, em empresas muito grandes, às vezes, tem um paradigma de que talvez aquilo ali não seja factível de ser feito. falando um pouquinho da grana, a grande maioria de vocês, imagino aqui, não tem grana abundante. Então, a gente tem que se virar com centavos. E, na hora que você tem que se virar com centavos, você descobre que você consegue fazer coisas inimagináveis. Então, isso eu acho que é um ponto importante. Falando em uma cultura empreendedora dentro de empresa, dando um exemplo aqui. Quem já ouviu falar da Localiza? Acho que... Então, a Localiza nasceu em 1973 com seis fuscas. Então, era dinheiro próprio e dinheiro emprestado em banco. Então, foi como os fundadores começaram a Localiza lá atrás. Eu acho que é um exemplo que vale a pena a gente citar aqui que é possível você sair do zero e ser o que é hoje. Depois de 1973 e 1979, a Localiza expandiu para 11 capitais. Então, você vê, no espaço aí de seis anos, a empresa já estava em mais 11 capitais. por que eu estou falando isso? Como que é possível as coisas acontecerem? Na época, não tinha investimento anjo, na época, não tinha fundo de venture capital, na época, não tinha nada disso. E essa aceleração foi feita nessa velocidade. depois, em 1985, o Salim brinca e fala que ele descobriu o que era franchising em 1985, porque ele não tinha nem ideia do que era. Então, em 1985, ele e os sócios viram a maneira de expandir a empresa sem necessariamente precisar de mais capital, utilizando as franquias, o franchise, que nasceu em 1985. Depois, em 1990, houve a criação da Seminovos, vocês já devem ter visto, quem já viu Seminovos aí na rua? Foi uma empresa criada dentro da Localiza. Em 1992, a internacionalização através de franquias. E aí, o que eu acho que é o interessante, que eu queria comentar com vocês, que em 1997, houve a capitalização da empresa através de um fundo de private equity. Então, a Localiza foi uma empresa que não passou por aquelas etapas intermediárias, porque não existia. Fala investimento hoje, ninguém sabia o que era. e ela pulou direto para o fundo de private equity, porque ela já estava em um porte maior. Era um fundo estrangeiro que colocou o dinheiro no Brasil em 1997. Ou seja, uma maneira de capitalizar a empresa. Então, por que eu estou falando isso? É uma empresa grande e que, mesmo sendo grande como é, precisa de ter um investimento externo para acelerar o próprio crescimento. Em 1999, criou a gestão de frotas, não vou ficar entrando muito no detalhe aqui. E, em 2005, fez o IPO. Lembra que eu falei com vocês, o fundo de private equity, ele põe dinheiro porque ele quer sair depois. E, em 2005, o fundo que colocou dinheiro em 1997, saiu, porque a Localiza abriu a ação na Bolsa. Então, quem comprou as ações na Bolsa, na prática, comprou do fundo. Então, comprou, virou sócio da Localiza, cada um de nós aqui pode comprar uma ação da Localiza, vira sócio da Localiza comprando aquela ação, porque comprou aquela ação de alguém. Naquela época, quem vendeu foi o fundo de private equity. Ele saiu, ele colocou um dinheiro em 1997 e recebeu um dinheiro maior em 2005 e saiu. Bem, por que eu estou falando da Localiza? Vocês vão entender. Eu trabalho na Localiza. Então, depois disso, eu fui para lá. Então, eu estou lá na Localiza empreendendo ali dentro. Por quê? Porque eu acredito que a gente consegue pegar todos esses conceitos que a gente tem aí de MVP, de startup, de fazer as coisas ágeis e a gente implementar dentro de uma empresa pequena, média ou grande para fazer o país melhorar. Então, obviamente, isso não aconteceu porque eu estava lá, mas me dá orgulho de ver que a Localiza comprou a Hertz. Não sei se todos sabem aqui, mas você vê uma empresa mineira que nasceu aqui em Belo Horizonte e que foi crescendo e que comprou a marca mais conhecida no mundo de aluguel de carros. E aí, você fazer parte desse propósito de você estar presente no mundo afora é algo que precisa de muitos sócios. Então, você precisa de ter muita gente dentro de uma empresa como essa pensando como sócio e agindo como sócio. Vocês que têm um startup hoje, à medida que a startup for crescendo, vocês vão ter que ter mais sócios e aqueles sócios vão ter que pensar iguais a você. E quanto maior a empresa, mais sócios ela vai precisar ter e pessoas que pensam como sócios. E aí, o que eu acho interessante é que dentro de uma... A gente estava falando aqui, a gente fazer a coisa acontecer com pouca grana é difícil. A gente fala ter pouco dinheiro vou fazer. Então, na hora que eu entrei dentro da Localiza e eu vi o orçamento de TI, isso é infinito. Isso é infinito. Então, é infinito. Então, você começa a ver o que que você... você fica... A abundância é fenomenal. Então, se você está em um lugar aonde? Você tem autonomia para fazer o que você quer. Claro, guardar as devidas e as propostas. E com recurso infinito? E com o propósito de ser um exemplo para Minas Gerais e para o Brasil mundo afora? Ou seja, a gente vê aí o Ambev. O Ambev é um exemplo para o capitalismo nacional. Você concorda? Então, a Localiza também tem que ser um exemplo e já é um exemplo. A BR Foods, quem não vai falar da BR Foods? A BR Foods também é um exemplo. A BR Foods é um exemplo de crescimento, de como que a gente consegue dentro do Brasil criar uma empresa mundo afora. E por que eu estou falando isso? Na hora que a gente começa a criar esses exemplos, as próprias empresas brasileiras começam a pensar que elas podem se internacionalizar. Tem uma vez que eu estava no aeroporto nos Estados Unidos e aí fui comprar uma revista. E aí eu vi uma revista lá escrita assim, como estar em 10 países em 2 meses? Como colocar a sua empresa em 10 países em 2 meses? Lógico que tem muito aquelas 7 dicas para não sei o que, não é que eu acredito nisso não. Mas o que está por trás daquilo? Você ser internacional, uma empresa americana ser internacional nos Estados Unidos é normal, é natural, aquilo ali está na veia deles. Aqui no Brasil a gente ainda não tem isso natural. A gente está mais naquilo, vou vender as nossas ex-estatais do que vou comprar as empresas americanas. Na hora que você vê um grupo brasileiro comprando Burger King, poxa, a Budweiser pertence a um grupo brasileiro. Olha que coisa que acontece. Então, esse propósito de fazer com que as coisas girem mais é excepcional. Então, na hora que você começa a ver, quem já viu o prédio da Localiza ali? Então, você vê um prédio daquele ali, fomenta a região, você concorda? Tanta gente que trabalha ali também fomenta a região, fomenta a cidade. As pessoas deixam de mudar de Belo Horizonte para conseguir um emprego melhor? Porque tem uma puta empresa aqui. Isso movimenta a sociedade. Se você for nos Estados Unidos, você vê empresas gigantes em cidades pequenas. aqui, você não vê isso ainda. Então, a gente fazer isso acontecer é fundamental para o negócio geral, ou seja, para acontecer empreendedorismo no país. Então, vou falar algumas coisas que a gente precisa fazer dentro de um contexto de empreendedorismo. A gente tem que fazer com que as pessoas que estão conosco sonhem o mesmo sonho que a gente está sonhando, seja de uma startup ou de uma grande empresa. Isso é fundamental, ou seja, o conceito é o mesmo. a gente tem que assumir risco. Então, você tem que assumir risco, seja dentro da empresa, fora da empresa, seja onde for. Se você não assume risco, e o risco pode ser, às vezes, até ser meio inconsequente. Você precisa ter, não, eu vou fazer. E a outra coisa que é fundamental é a gente ter agilidade nas decisões. Então, se você demora muito para tomar decisão, eu estou falando coisas muito óbvias aqui, eu sei, mas são coisas que são muito comuns no meio de startup, no meio do empreendedorismo e que a gente precisa cada vez mais colocar isso dentro da cultura das empresas brasileiras. Então, na hora que eu vejo um evento desse aqui, me dá muito orgulho de pensar que várias pessoas que estão aqui vão fazer com que a gente tenha uma cultura de empreendedorismo, de capitalismo mais acelerada no país. Tá bom, pessoal? Quis fazer um... São 45 minutos, então é rapidinho. Quis passar um overview sobre cultura empreendedora, de alguns exemplos aí, que eu acho que é legal todos terem, e falar também que existem empresas que a gente consegue de alguma forma empreender ali dentro, seja como funcionário ou seja como startup que pode prestar serviço para dentro dessa empresa. O Orb é um exemplo disso, então startups podem ir para lá para prestarem serviço para a MRV, para a Localiza e para o Banco Inter e fazer com que essa cultura ela seja cada vez mais acelerada dentro do Estado de Minas Gerais e no Brasil como um todo. Ok? Tá levantando a plaquinha lá, o tempo acabou. Então, perguntas? Então, alguma pergunta? Eu vou entregar o microfone aqui. Tudo bom, João? Tudo. Você falou que o dinheiro realmente é muito importante e que o dinheiro é muito importante para fazer uma startup rodar e ganhar a escala e ações, por exemplo, no interior como essas de investimento anjo e tudo mais são bem escassas. Eu queria saber de você uma sugestão ou sua opinião em relação a startups que nascem no interior e o que a gente poderia fazer para que a gente conseguisse ganhar a escala sem a necessidade, por exemplo, de mudar para uma grande capital muitas vezes por conta de questão de investimento mesmo fica muito difícil para o empreendedor sair de uma cidade pequena e vir para uma capital. Se tem alguma visão, se tem alguma sugestão em relação a isso. Se você vai empreender um pouco mais distante de centros maiores, normalmente o ideal é que você que ela seja 100% online, que ela não tenha muita coisa física porque aí onde você está não interfere tanto. É inegável que o fato de você estar um pouco mais distante de alguma comunidade empreendedora você vai bater um pouco mais a cabeça. você vai demorar um pouquinho mais para achar algumas coisas. Porque às vezes uma conversa com um colega empreendedor te faz mudar o rumo totalmente daquilo que você estava fazendo. Então, o que eu aconselho é mandar para vir para a capital ainda, tenta criar alguma cultura ali dentro da cidade, não sei qual cidade que é, mas para evitar Itajubá é uma cidade que tem uma cultura empreendedora legal, Juiz de Fora é, então você pode criar dentro, qual que é a sua cidade? Posto de Caldas. Não conheço Posto de Caldas, mas você pode criar uma cultura empreendedora dentro da universidade lá e tal, para tentar ver se você consegue trocar ideia com pessoas que estão relacionadas ali. mas eu reforço fortemente a que você venha para Belo Horizonte ou vá para São Paulo de tempos em tempos para poder ver o que está acontecendo. Acho que esse contato é importante, o ambiente ele facilita muito para você encontrar alternativas, mas eu sei que às vezes não é possível você mudar. Então, o primeiro conselho é faça 100% online no que você for criar e teste muito, faça muita pesquisa, teste muitas opções, tenta fazer o máximo que você consiga a distância, sem ter a presença física. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Mais perguntas? Entendi. Mais uma? Mais uma pergunta? Alguém? Não? Beleza, pessoal? Meu e-mail é joan.avila arroba localiza.com Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, e quiser bater um papo a respeito disso aqui ou coisas parecidas, fiquem à vontade. Obrigado. Obrigado.